Oi pessoal, eu sou a Milena Chitonelli, sou atleta do Taekwondo e hoje eu tô aqui pra contar 5 curiosidades sobre mim pra vocês. Primeira curiosidade é que eu sou apaixonada por cachorros, eu tenho a Tóquio, que inclusive o nome dela é por conta das Olimpíadas. Eu tenho o Pipo também, que tá lá em cima dormindo, porque ele tem 15 anos e já tá meio idoso. Ó, tem até uma tatuagem no braço e enfim, eu sempre que tô na rua paro nos portões pra fazer carinha nos cachorros e eu pareço até a doida dos cachorros. Tem gente que pode até achar ruim, mas eu sou assim. A segunda curiosidade é que eu amo música, eu faço tudo ouvindo música. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é colocar uma música às vezes pra ouvir, antes do treino, antes de competir, enfim. Eu tô parada e eu coloco uma música pra ouvir. A terceira curiosidade que inclusive muita gente pergunta, Milena, como que você consegue? Gente, eu não gosto de bacon e não gosto de nada que se pareça com bacon. Não é possível! É mentira! A quarta curiosidade é que meu corpo tem suas particularidades. Inclusive eu tenho os dois dedinhos pra dentro, que são iguais os da minha mãe. E também tenho as minhas pernas um pouco pra dentro, que me fazem andar com os pés pra dentro. E geralmente eu tropeço no meu próprio pé. Na rua eu geralmente não posso andar de chinelo, porque eu tropeço e abro bolha, tiro a tampa do dedo, enfim. Eu sou meio estabanada. E a quinta curiosidade é que eu também tenho uma admiração muito grande pelo Leão. Eu já escutei isso na Copa de 70. O Leão pra mim, ele tem um significado de força, coragem, além de ser meu signo. E eu tenho uma tatuagem nas costas, que quase ninguém vê, porque ela é nas costas. E ela tem um grande significado pra mim, muito forte mesmo. E é isso pessoal, essas foram as 5 curiosidades sobre mim, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!